Vale a pena começar a jogar Flesh and Blood? Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Diário Plane Alta e no vídeo de hoje eu gostaria de trocar uma ideia aberta e tranquila com você que gosta de card games, que provavelmente me segue por causa do Magic the Gathering mas talvez possa ter caído aqui nesse vídeo por estar curioso ou curiosa pelo novo TCG, na verdade um jogo que não é tão novo, ele foi lançado acho que em 2019, então a gente pode pensar que já é um jogo já tem alguns anos mas por conta da pandemia, parece que a gente meio que perdeu dois anos desses últimos nossos anos de vida e aí o sentimento é de que realmente é um jogo muito novo um jogo muito novo e que recentemente eu decidi dar uma chance eu estou com essa caixinha aqui, que é o deck de Blitz da Lexia um deck que eu ganhei de presente do meu amigo Elba, do Fazendo Nerdice e ele tentou, está tentando na verdade aí, me arrastar para o Flesh and Blood primeiro uma explicação, por que Flesh and Blood? você não vai encontrar hoje um jogo digital oficial de Flesh and Blood porque a criadora desse jogo, Legend Stories Studios, criou esse jogo para ser jogado em carne e osso é basicamente o que significa uma tradução de Flesh and Blood o jogo em si é um jogo que se assemelha muito ao Magic the Gathering em vários aspectos a jogabilidade dele é bem diferente, a ideia do jogo é bem diferente mas ele é um jogo muito complexo, muito complexo então assim, eu diria para você que quer começar a jogar o jogo que se você já tem uma base de card games, de conhecimento em card games talvez seja um jogo mais fácil para você aprender alguns atalhos do jogo você vai acabar tendo alguma dificuldade no começo para entender o que são os heróis o que fazem os heróis, quais são as mecânicas, as palavras-chave dos decks mas depois que você entende a estrutura do turno você meio que já está muito familiarizado por conta de outros card games que você possa jogar se você não joga card games, você talvez tenha uma certa dificuldade no começo porque você vai precisar se familiarizar com muitas coisas arquétipos, a própria mecânica de como funciona um turno de card game entre outras coisas então na questão de complexidade eu acho o Flash and Blood tão complexo quanto o Magic the Gathering o que na minha opinião não é um ponto positivo quando a gente está falando de um jogo como um todo eu acredito que quanto mais complexo o jogo mais ele tem o potencial de afastar as pessoas para conhecê-lo você tem tanta dificuldade em dar o primeiro passo ali para entrar no jogo conhecer o jogo, conseguir começar a jogar bem o jogo que a galera desiste logo no começo então eu acho isso um ponto negativo porém, se você pensa na questão competitiva e o Flash and Blood, na minha visão, acredito eu que foi um jogo criado para ser um jogo competitivo não à toa a gente já tem Pro Tour de Flash and Blood campeonatos regionais já está rolando no Brasil, inclusive em várias regiões do Brasil já tem gente que é da comunidade do canal que já ganhou vaga para o Pro Tour eu acredito que é um jogo que é feito para ser competitivo e nesse quesito a complexidade é uma coisa muito interessante porque quanto mais complexo, quanto mais formas você dá dos jogadores lidarem com situações dentro do jogo mais competitivo esse jogo pode se tornar e você acaba levantando a barra também para as pessoas entrarem nesse mundo se tornarem jogadores talvez profissionais e etc e tal então a complexidade do jogo para mim tem seu ponto positivo e seu ponto negativo eu acho que é mais negativo porque eu prefiro que a comunidade casual do jogo seja muito maior porque em qualquer jogo a comunidade casual sempre vai ser maior agora, se o objetivo do jogo é ter uma comunidade pequena e competitiva aí tudo bem, eu acho que esse é o objetivo vamos para o segundo ponto, que é o fato do jogo ser muito novo então o fato do jogo ser muito novo faz com que muitas pessoas ainda estejam conhecendo então assim, eu conheci o jogo numa sexta-feira que eu fui jogar lá na Epic Game que é uma loja aqui de São Paulo, fica lá na Liberdade e começou a fazer toda sexta-feira torneios de Flash and Blood o meu primeiro torneio de Flash and Blood eu aprendi a jogar o jogo duas horas antes do torneio e depois joguei o torneio, eu só pude jogar um jogo porque eu tinha compromisso mas eu achei bem interessante eu demorei muito para jogar o primeiro jogo porque eu precisava ficar lendo minhas cartas vendo o que fazia, então não foi uma experiência tão agradável assim a sorte que eu caí contra um amigo, então ele entendeu perfeitamente a minha lerdeza e eu sabia que como eu tinha que dropar do evento eu provavelmente ia dar a vitória para ele independente do que acontecesse já na segunda semana que eu fui jogar, eu já tinha visto alguns vídeos no YouTube já tinha lido, dado uma olhada em decks já evoluídos sobre o deck que eu estava jogando, que era o deck da Lexi e aí já cheguei muito mais preparado, não precisei ler tanto obviamente que alguns decks que eu joguei contra eu não conheci então eu precisava pedir explicação o tempo todo e foi um dia bem legal, eu ganhei duas partidas, empatei uma e perdi uma no meu, entre aspas, primeiro realmente torneio para valer do jogo na minha segunda semana jogando jogo então, como eu digo, é um jogo complexo, é um jogo difícil mas se você já tem alguma experiência não é um jogo que você vai precisar, tipo, anos para se familiarizar e para dominar porque o jogo é um jogo muito novo então, não tem assim, não é como se uma pessoa estivesse começando o jogo Magic hoje que já tem 30 anos, por exemplo, sabe? ou outros TCGs que também já tem décadas de existência e você vai precisar entender os diversos formatos que existem as diversas cartas e mecânicas o Flash and Blood é recente então, por enquanto tem dois na verdade são três formatos, né? mas vou falar dos principais aqui que é o Blitz, que é o que eu estou jogando que provavelmente é onde vai ter a maioria dos torneios das lojas e o formato normal, né? com, enfim, eu não sei se tem um nome específico para esse formato normal mas é o formato que se joga os campeonatos maiores e que vai para a Pro Tour, etc e tal que são os formatos principais do jogo eu aconselho, se você for começar a jogar começar pelo Blitz porque você pode comprar um deckzinho pré-montado provavelmente vai sair mais barato e você também vai conseguir jogar com amigos e amigas aí tranquilamente falando sobre isso, né? card game, galera, é muito sobre comunidade sobre amizade porque jogos físicos são assim imagina, você pode comparar com board game com RPG você não joga um board game sozinho você não joga um RPG sozinho para você jogar esses jogos você precisa encontrar a sua turma você precisa encontrar pessoas que são tão apaixonadas quanto você por aquilo que você gosta de fazer é assim com Magic é assim com Pokémon é assim com Yu-Gi-Oh! o Flash and Blood não foge muito disso então se você quiser começar a jogar o jogo nada melhor que pedir ajuda de algum amigo ou amiga que já jogue ou convidar um amigo ou amiga, uma pessoa próxima a você que queira aprender e os dois juntos entrarem nessa jornada obviamente que o ideal é vocês terem algum tutor alguma tutora, alguma pessoa que possa ensinar melhor o jogo para vocês então se vocês têm uma loja aí perto da casa de vocês o ideal é vocês visitarem a loja pedirem para aprender darem uma olhada na lista dos decks no estilo do deck para ver se casa bem com o que vocês estão pensando e aí vocês adquirem o deck pré-montado e começam a jogar eu acho que essa é provavelmente a melhor forma de você começar nesse jogo é se você quiser começar de uma forma casual se você quiser conhecer o jogo de uma forma tranquila agora, se você já é um jogador ou uma jogadora experiente se você enxerga no Flash and Blood uma oportunidade de você se tornar um jogador ou uma jogadora profissional em outro card game talvez você tenha vindo aí do Magic já disputou muitos anos de torneios de Magic que quer experimentar algo novo Pokémon, Yu-Gi-Oh! até mesmo os card games digitais de repente você está vindo do Legend of Runeterra do Hearthstone quer entrar num mundo novo de competição aí já é outra história aí já existem decks estabelecidos metagame decklists aí muito interessantes para vocês copiarem na internet agora vocês vão ter um probleminha que foi um problema que eu esbarrei assim de cara e dei um passo para trás na hora que eu pensei em entrar no competitivo desse jogo que é preço galera, Flash and Blood ele tem basicamente o mesmo preço do Magic The Gathering isso é uma coisa que eu achei ruim as lojas ainda estão trazendo pouco material para o Brasil a gente está começando a aquecer o mercado no Brasil agora então tem cartas que estão muito caras vou dar um exemplo tem um equipamento que é uma sorte que a gente só usa um mas uma cartinha que usa num deck da Alex que eu estou querendo aprimorar essa carta custa 800 reais tem uma outra carta que é muito boa para o deck dela que custa quase 200 reais então comparando com o Magic ele não vai ficar muito distante você vai... para montar decks competitivos você vai gastar uma média aí de 2 mil reais nos decks vai ter alguém que vai comentar aqui embaixo mas não precisa o cara lá no... no empim da Manhangaba ganhou o torneio competitivo com um deck de 200 reais gente novamente a minha experiência com o jogo ela é muito rasa eu estou passando para vocês o que eu tive de experiência até agora o que me falaram é que o Flash and Blood ele é muito mais sobre jogabilidade sobre a qualidade do jogador em si do que a qualidade do deck e isso eu devo concordar se você é uma pessoa que gosta de um jogo que tem a variância mas que não exista muito RNG o Flash and Blood me parece um jogo perfeito comparando com o Magic por exemplo que existe a variância mas o RNG dos terrenos que é o principal recurso para a gente conjugar nossas mágicas ele acaba estragando bastante a nossa experiência em diversos momentos Flash and Blood não existe isso então nesse ponto se você é um jogador competitivo ou competitiva ou mesmo casual mas que não gosta muito dessa questão da RNG o Flash and Blood é um ótimo jogo para isso ah, então quer dizer que eu posso jogar com decks mais budget e posso ganhar grandes campeonatos sim é algo que me parece sim mas você não vai fazer isso com uma semana de jogo acredito eu que você não vai pegar um deckzinho desse vai para um grande campeonato e vai ganhar esse grande campeonato com uma semana tudo bem existem pessoas que são prodígios que tem o dom enfim sorte sei lá vai que acontece se aconteceu contigo parabéns deixa nos comentários para eu deixar o parabéns para você mas eu acredito que se você quer começar a jogar o jogo pensa em jogar competitivamente novamente ou você tem alguém que já vai te ensinar vai te emprestar decks ou você já separa uma boa grana para investir num deck que vai custar mil, dois mil três mil reais e aí você vai para os campeonatos vai para os torneios treina bastante junta amigos monta um time e aí beleza se você quer jogar casualmente se você quer conhecer o jogo calma calma jogador não precisa sair jogando dinheiro para cima na rua compra um deckzinho pré montado na verdade sim com um amigo ou amiga compra um dois três decks pré montados vão jogando vão trocando vão se emprestando vão conhecendo as mecânicas melhor vão conhecendo as interações do jogo melhor e eu tenho certeza que vocês vão se acostumar com o jogo e começar a curtir ele cada vez mais é o que está acontecendo comigo eu estou tentando ir toda sexta lá na Epic para poder jogar o Flash and Blood se você tem interesse também no site da Epic tem material de Flash and Blood por enquanto só tem material selado mas acho que em breve eles vão começar a vender cartas avulsas também e eu estou interessado em conhecer cada vez mais o jogo e também estou interessado em produzir conteúdo sobre o jogo então eu vou deixar aqui um pedido para vocês independente se vocês são do Magic ou se vocês vieram para cá só por causa do Flash and Blood não conhecem o Magic ou não conhecem o canal eu gostaria muito que vocês deixassem nos comentários se vocês gostariam de ver mais conteúdo de Flash and Blood aqui no Brasil que tipo de conteúdo vocês gostariam de ver gameplay a gente pode fazer um gameplay igual a gente tem feito com o Magic por exemplo do jogo se vocês querem ver isso como vocês querem ver isso cara eu estou completamente aberto a sugestões aí de vocês para poder trazer aí mais conteúdo de um novo card game o card game que eu estou me apaixonando cada vez mais e lembrando se curtiram esse vídeo aqui ajudou vocês deixe o likezão também se quiserem ver mais deixe o likezão para eu saber que vocês querem ver mais e se estão chegando no canal agora primeira vez sejam muito bem vindos não se esquece de se inscrever aí ativar o sininho para não perder mais conteúdo beleza vou ficando por aqui um grande beijo da Lexi no coração de vocês e até a próxima valeu